E pra quem quer investir ou de repente comprar o primeiro imóvel, foi feito durante o fim de semana aqui na capital, o Salão do Imóvel, que é um sucesso, né? Mais de 200 opções de imóveis, além de palestras com profissionais do mercado imobiliário, aconteceram e muita gente fechou negócio. Foram três dias de evento com horários estendidos para atender os visitantes do salão, que puderam encontrar mais de 200 oportunidades de negócios, para todos os gostos e todos os bolsos. As mais conceituadas construtoras de Florianópolis trouxeram para o salão, para que as pessoas possam vir num só lugar, conhecer e talvez realizar um sonho de ter um novo apartamento, uma nova casa, quem sabe? O evento reuniu em um só lugar as principais construtoras da região da Grande Florianópolis, com empreendimentos inovadores e oportunidades de negócio na planta. A gente estava sentindo essa demanda de estar podendo ofertar o nosso produto para as pessoas. Às vezes elas passam por um anúncio na internet ou pegam um panfleto, elas não sabem quem é as construtoras e aqui a gente conseguiu concentrar todas num só lugar e a pessoa está conhecendo realmente a marca. Às vezes não é nem muito a venda, mas sim a divulgação da marca, das construtoras aqui da região. Para quem procurava por um bom investimento no setor imobiliário, empreendimentos de ponta foram apresentados, como esse condomínio fechado em Santo Amaro da Imperatriz. As pessoas que vierem ao nosso estande poderão conferir e entender um pouco mais desse empreendimento que tem o prazo de entrega para abril de 2026 e também conhecer os demais empreendimentos aqui da linha. Nós temos empreendimentos agora na Praia da Vila, em Bituba, em Topava, em Blumenau e também alguns lotes remanescentes aqui da Grande Florianópolis, aqui em São José. A retomada do evento com a realização do Sinduscom da Grande Florianópolis já tem data marcada para o ano que vem, também em setembro.